Bem-vindos à apresentação sobre equações lineares. Vamos começar por resolver alguns problemas. Imaginem que tenho uma situação... Deixem-me copiar aqui o problema. Se tiver 3 sobre x igual a 5, por exemplo. Este problema é diferente do que vimos até agora, porque aqui, em vez de termos x no numerador, temos-lo no denominador. Pessoalmente, não gosto de ter x no denominador, por isso vamos tratar de tirá-lo de lá e passá-lo para o numerador o quanto antes, ou para qualquer outro sítio que não seja o denominador. Uma forma de tirar o x do denominador é multiplicar ambos os lados desta equação por x. No lado esquerdo da equação, estes dois x vão anular-se e no lado direito ficaremos com 5 vezes x. E isto é igual a... Os dois x anulam-se e fica 3 é igual a 5x. Também podemos dizer que 5x é igual a 3. Depois, podemos abordar isto de duas formas. Ou multiplicamos ambos os lados por 1 quinto, que é como se estivéssemos a dividir por 5. Se multiplicarmos ambos os lados por 1 quinto, o lado esquerdo fica x e o lado direito 3 vezes 1 quinto, que é igual a 3 quintos. O que fizemos aqui? Isto transformou-se rapidamente num problema muito simples. Bastou multiplicarmos ambos os lados da equação por x para tirarmos o x do denominador. Ok, vamos resolver aqui outro problema. Suponhamos que temos... Vejamos. x mais 2 sobre x mais 1 igual a 7. Aqui, em vez de termos apenas x no denominador, temos x mais 1. Mas vamos resolver da mesma maneira. Para tirarmos x mais 1 do denominador, multiplicamos ambos os lados da equação por x mais 1 sobre 1. Como fizemos no lado esquerdo, temos de fazê-lo também no lado direito. Isto é 7 sobre 1 vezes x mais 1 sobre 1. No lado esquerdo, os x mais 1 cancelam e ficamos apenas com x mais 2. É sobre 1, mas podemos ignorar isso. É igual a 7 vezes x mais 1. E lembrem-se, é 7 vezes tudo isto, x mais 1. Então, temos de utilizar a propriedade distributiva. Isto é igual a 7x mais 7. E isto acaba por passar a ser uma equação linear bem simples. Agora, temos de passar os x para o outro lado da equação e os termos constantes, como o 2 e o 7, para o outro. Decidi passar todos os x para a esquerda. Vamos passar o 7x para a esquerda. Podemos fazê-lo subtraindo 7x a ambos os lados. Menos 7x mais... Menos 7x. No lado direito, estes dois 7x cancelam. No lado esquerdo, temos menos 7x mais x. Bom, isso dá menos 6x mais 2 igual a... E à direita resta-nos apenas o 7. Agora, só temos de tirar este 2 e podemos fazê-lo subtraindo 2 a ambos os lados. E ficamos com menos 6x igual a 5. Agora, temos um problema muito simples. Só temos de multiplicar ambos os lados pelo inverso do coeficiente do lado esquerdo. E o coeficiente é menos 6. Então, multiplicamos ambos os lados da equação por menos 1 sobre 6. Menos 1 sobre 6. No lado esquerdo, menos 1 sobre 6 vezes menos 6 é igual a 1. Então, o resultado é x igual a 5 vezes menos 1 sexto. E isto é o mesmo que menos 5 sextos. E já está. Se quiserem confirmar, podem sempre pegar em x igual a menos 5 sextos e colocar na equação original, para verem se bate certo. Passemos a outro. Estou a inventar estes exercícios neste momento. Por isso, peço desculpa se estiver a demorar algum tempo. Deixem pensar. 3 sobre x mais 5 igual a 8 sobre x mais 2. Aqui fazemos exatamente o mesmo. Agora, temos duas expressões que queremos tirar dos denominadores. Queremos tirar x mais 5 e o x mais 2. Comecemos pelo x mais 5. Tal como fizemos há pouco, multiplicamos ambos os lados da equação por x mais 5. Podemos dizer x mais 5 sobre 1 vezes x mais 5 sobre 1. No lado esquerdo, cancelam. Ficamos com 3 igual a 8 vezes x mais 5. Tudo isto sobre x mais 2. Em cima, só para simplificar, multiplicamos 8 por tudo que está dentro de parênteses. Fica 8x mais 40 sobre x mais 2. Agora, queremos eliminar este x mais 2 e vamos fazê-lo da mesma forma. Podemos multiplicar ambos os lados desta equação por x mais 2 sobre 1. x mais 2. Podemos dizer, simplesmente, que estamos a multiplicar ambos os lados por x mais 2. O 1 era desnecessário. O lado esquerdo fica 3x mais 6. Lembrem-se, distribuímos sempre a multiplicação, já que estamos a multiplicar toda a expressão. x mais 2. E no lado direito, este x mais 2 e este x mais 2 cancelam-se. E ficamos com 8x mais 40. E isto, agora, é uma simples equação linear. Se subtrairmos 8x a ambos os lados, menos 8x, e acho que estou a ficar sem espaço, menos 8x, no lado direito os 8x cancelam, à esquerda ficamos com menos 5x mais 6 igual a... À direita, resta-nos apenas 40. Agora, podemos subtrair 6 a ambos os lados da equação. Vou escrever aqui, menos 6 mais menos 6. Espero que não se percam. Vou continuar aqui em cima. Se subtrairmos menos 6 a ambos os lados, no lado esquerdo ficamos com menos 5x igual, e no lado direito ficamos com 34. Agora, é muito simples. Só temos de multiplicar ambos os lados por menos 1 quinto. Vezes menos 1 quinto. No lado esquerdo ficamos com x, e no lado direito com menos 34 sobre 5. A menos que tenha cometido algum erro de distração, isto deve estar correto. Acho que, se tiverem aprendido o que fiz, estão preparados para resolver equações lineares deste tipo. Divirtam-se! A menos que tenha gostado, que tenha gostado. A menos que tenha gostado, se tiverem aprendido o algo, A menos que tenha gostado.